E aí, gatinhos e gatinhas! Tudo bem com vocês? Galera, hoje eu estou aqui com a Beatrix. Amiga. Agora ela quer mostrar o celular, que chiqueza. Amiga, eu tô com o cabelo lancido, sem maquiagem, só nem se ia gravar, não. Amiga, tudo bem? Eu não tava muito saudade de vocês, eu sabia. Não, não. Mentira, amiga, eu tava assim. Calhaça, eu acabei de voltar de viagem, gente. Literalmente, acabei de chegar em casa. Tô cansada, eu tô com fome, tô com sono, um monte de sentimentos ao mesmo tempo. Enfim, tô aqui em casa com a presença ilustre da Liza. Mostra aqui, amiga. Já cheguei trabalhando, já. A Liza tava com muita saudadinha, né, Liza? A gente pode ver muito pela cara. A cara dela tem uma olhada pra câmera. A hora que eu cheguei, ela ficou animadinha, né, amiga? Mas só um pouquinho também, acho. É, mas a Natália pegou ela no colo, assim, gente. Ela já começou... Já falou, matei, saudade já. A Kemi nem olhou pra cara, né, amiga? Não, palhaços. Mas enfim, gente, tá tudo bem. Amanhã, que é o meu primeiro dia de aula. Vocês estão vendo, né, como é corrida aqui. Claro. A gente volta de viagem e já vai pra escola. Travou? É, tudo bem. Fazer o quê? Ainda bem que eu já deixei minhas coisas arrumadas. No dia que ela comprou o material, gente. Já faz o quê? Um mês? Ai, mentira, exagero. Enfim, tô um pouco nervosa. Vou ficar com saudade da minha mãe todo dia de manhã. Ai, meu Deus. Ah, não tem importância. Você dorme com ela. Gente, esses dias a mai... Não, calma aí, eu preciso falar. Amor, ela não sabe... Não sei quem ficar lá, tô nervosa. Esses dias eu vim dormir aqui na casa da Mayumi, né? Eu acordei sozinha na cama. Adivinha o que ela tinha que fazer? Ido fazer? Ido dormir com a mãe dela. É porque ela já tava dormindo aqui em casa repetidas vezes. Eu queria dormir com a minha mãe, entendeu? Mas você ficou de quem que eu tava dormindo aqui? Tudo bem, enfim. Vou mostrar meu primeiro dia de aula pra vocês. Chega de enrolação, né? Agora eu vou comer, descansar. E amanhã eu gravo pra vocês. Eu me arrumando e tudo mais. Vamos acordar? Eita, tá escuro. Gente, eu já tava acordada. Tá preparada? Minha barriga tá doendo de ansiedade. Eu não dormi direito, sabia? Eu ficava doida. Então tomar banho, preparar com a escola. Não acredito que eu vou ter que passar de novo por isso todo dia. Vou tomar banho e depois eu apareço aqui, mais ou menos, né? Porque depois de banhar a gente ainda continua. Mas enfim. Agora sim, galera. Tô de uniforme. Nossa, muito. Muito uniforme você. Eu não vou de chinelo, gente. É só enquanto isso, entendeu? Enfim, pela primeira vez na minha vida eu vou fazer meu café da manhã pra ir pra escola. O que você vai fazer de volta? Eu vou fazer, gente, ovo mexido. Ai, que delícia. Só o que ela sabe fazer. Mano, na boca. Pra mostrar minha cara de sono, minha. Nossa, filha. Você não me mostrou assim não, né? Acabou de mostrar. Acabei de mostrar. Ok, cadê o ovo? Obia. A Nath, ela tem um negócio assim, meio homem. Ela abre a geladeira e quer que o negócio pula na boca dela. Ah, achei. É, é linda. Não lembro quanto que é. Isso que ela é cozinheira, viu, gente? É assim? Meia? É o tanto que você quiser. Você tá tentando cortar a manteiga pra aqui. Tá bom, vai deixar. Se liga só nesse café da manhã. Gente, ovo mexido. Rodinho. Tá bom, ele tá vivo. Ai, tô morrendo de fome. Você colocou sal, amiga? Tô firme. Ah, tá. A gente é fitness. Entendi. Tá gostoso aí? É claro. O dinheiro aí. Galera, se liga só nesse cabelo. Não vou muito eu. Vamos escovar o dente, né, gente? Porque não dá pra ir pra escola assim. É verdade. É. Ai, me perdoou. Gente, bora se maquiar, né, amiga? É, pra dar um jeito de sua cara de malato. Ai, você só foi um palhaço. Brincadeira, gente. Amiga. Hum? Vamos contar uma fofota pra eles. Hum, que fofota? A gente, nas férias, a gente dormiu lá na casa da Bianca. Hum. A gente escreveu uma rotina de aula. Não, a gente não. Com você e eu. A Brand também, não foi? Ah, então foi só eu que não escrevi, gente. Você é diferente das outras garotas, né? Sou amiga. O protetor, porque eu não sei quando que vai ter educação física. E também é importante passar protetor, né? É claro. Mesmo se não tiver sol. Não gosto de voltar nas aulas e tá calor, gente. Horrível. Nossa, na sala fica muito quente, né? Prontinho, galera. Meio que feito. Eu nunca fiz delineado pra ir pra escola. Eu só fiz no começo de 2020. Eu preciso fazer meu cabelo. E eu já tô super atrasada, porque senão eu vou entrar mais cedo. Eu vou entrar às 7h20. Quando eu entrava, 7h30. Então eu não tô acostumada. E que horas são? 6h54. E minha casa é super longe da escola. Então corre, 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 corre. Muito. Como que é? Logueira, gente. Olha, gravando todo dia da bichinha. Tá pronta? Ainda não. Falta pra esse perfume. Esqueci. Miga, já vai dar a hora já. Você entra 7h20. É bom chegar atrasada, porque eu não quero ser a primeira a chegar, entendeu? Ah, não quer ir pra sozinha? Não. Meu perfume que eu uso pra ir pra escola. Eu só vou pra escola com ele, só. É o meu chefe da escola. Tá bom, né? Senão fica muito forte. Aham, tentar uma coisinha mais leve pra amanhã, né, amiga? Gente, estamos indo pra escola. Né, amiga? Como você se viu no filme? Não tô recordando. Olha! A minha mãe tá combinando com a minha mochila. É verdade, gente. Minha capinha ali, ó. Tô nervosa. Por quê? Não sei. Todo começo de ano é assim. A minha mãe tá, olha só. Ela é estudada desde o primeiro ano, com a mesma turma, na mesma escola, os mesmos professores. Pra vocês terem noção, só vai entrar duas pessoas novas. E eu conheço as duas pessoas. Mas eu tô nervosa, gente. Não sei o que que acontece. Gente, eu esqueci de contar um negócio pra eles. É meu primeiro ano na escola, levando o celular. Porque daí, hoje eu acho que eu vou poder gravar pra eles, entendeu? Tipo, ano passado eu fiz um vídeo de primeiro dia de aula, né? Mas eu falei que eu não podia mostrar, porque aí eu não posso levar o celular. Dessa vez eu acho que eu posso, não posso? Gravar a cantina? Acho que a cantina pode. É, na sala eu não posso gravar, né, gente? Porque, né? Na sala é só pra estudar. Mas eu acho que hoje a gente nem vai estudar muito, sabia? Eu acho que a gente... Ai, tomara que tenha pipoca igual a ter vida daquela vez. Hoje vai ser um dia pra você conhecer os professores novos. É, acho que é. A Beatriz... Só. A Beatriz, né? Sempre aqui, essa garota. Ai, a gente já implorou pra ouvir. Não é? Saudade de você, né, Bia? Tá, mas já falaram com sexo, amigo. Acabou de chegar de viagem, ó. Já tô aqui, já. Gente, é porque era pra ela me ajudar a gravar, entendeu? Ela que é meio emocionada, tadinha. Ela falou que sentiu saudade de mim, sim, gente. Oi, gente. Tchau, amores. Um big beijo. Vou embora. Vem comigo, gente. Super vergonha de gravar aqui. Vem aqui até a porta. Tchau, amiga. E graus. Onde você vai? Tá bom embora? Cadê a sua mãe? Não é a minha mãe pra mim no carro. Espera. Mas ele tá ali, amiga. Aonde? No caminho. É o carro roxo. Aqui, ó. Tchau. Oi, gente. Oi, amiga. Tudo bem, amiga? Não goi comigo. Ui, você viu? Muito estudiosa essa menina. Muito, gente. Vocês tão vendo? E aí, como foi o seu primeiro dia de aula? Gente, foi normal. Só que não teve muita aula. Não, primeiro dia nunca tem. Teve gente nova? Olha, é um caso meio estranho. Difícil de falar. Tipo assim, teve gente nova, só que foram duas pessoas que já estudaram na escola, entendeu? Entendi. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha bem pro pessoal. Olha bem pro pessoal no vídeo. Eu quero que o pessoal veja a sua expressão. Teve crush novo? Não. Olha pro pessoal. Tô olhando. Não, gente. Não teve. Então é o mesmo. Não. Lisinha está aqui, galera. Acabei de chegar em casa e, como sempre, a Lisa foi a primeira na minha mãe do que em mim, né, mãe? Sempre, né? Sempre. Mas acontece. Enfim, galera. Esse foi o meu primeiro dia de aula, como vocês viram. Eu não consegui gravar muita coisa na sala de aula, porque não pode. Eu tentei mostrar meu caderno pra vocês, né? Vocês viram? Mas é bem difícil. Hoje a gente mais conheceu os professores. Tipo, não teve muita aula e tal. A teacher até fez brincadeira com a gente. Foi muito legal. Não participei, porque eu fiquei com medo. Mas tudo bem. Enfim, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações. Me sigam no meu Instagram e no TikTok. Quem tá aparecendo aqui embaixo. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.